Aaaaaah! Quem fez isso? Quem fez isso com o meu senhor pinguim? Coitadinho... Avental do Polar estragado. Por que acordaram tão cedo? Alguém vandalizou. Peraí, o que você tá usando? Às vezes eu uso esse pijama, não é nada. Ah! Meu pijama! Quem fez isso? É isso que eu tô de... Urso Polar viu problema maior. O sofá! As cortinas também! A planta do Polar. Era a planta do Polar. O que aconteceu com a nossa casa? Polar achou uma trilha. Será que tem mais alguém aqui? Tipo, alguém com mãos de tesoura. Eu não sei, mas temos que acabar com isso. Não temos dinheiro pra comprar mais toalhas. Ahá! Hã? Não tem ninguém. Só mais toalhas rasgadas. Se o culpado não tá aqui... Tá na privada. Ai, que nojo! Levanta a tampa. Levanta você! Ah, tá. Peguei! Capitão Caranguinho! Calma, abaixa o machado, cara. Anda, isso aí, maninho. Me dá isso aqui, vai. Ah, para! Ele não vai te machucar de novo, né, Caranguinho? O que a gente faz com ele? Vamos soltar ele. Privada não é lugar pra caranguejo. Ai! Sério, Caranguinho? Depois de tudo que passamos... É, ele nunca foi um caranguejo amigável. É... Ah, maninho! Usa isso! Bem pensado. Vem cá, Caranguinho. Vem barrendo. Fica aí. Calma, calma. Vai lá, garoto. Tá livre. Qual é a dele? Sei lá. Vai lá, pode ir. Ah! Que maldade, mano. Será que ele tá bem lá fora? Tá molhado. É com frio. Ah, não consigo! Caranguinho! Caranguinho! Não belisca! Não belisca! Não belisca! Não belisca! Não belisca! Não belisca! Prontinho! Relaxa, mano. É só um tempo até a tempestade passar. Ele é bonzinho. Prometo! Oh! Viram isso? Ele faz truques! Senta! Fica! Não se mexe! Ai, caramba! Ele é um gênio! É um caranguejo gênio! Vamos ver o que ele faz! Ah, já sei! Picota isso, Caranguinho! É a gente! Uou! A semelhança é sinistra! Ai, ele é tão fofinho! Temos que ficar com ele! Hum, urso polar picota sem caranguejo. Relaxa, mano. Ele vai ser bonzinho. Eu e o panda vamos treinar ele direitinho. Vai ser bem comportado. Malvado! En ذco. A flash E aí 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 E aí